Senhora Presidente, senhores vereadores, um momento muito importante que a gente está vivendo aqui na Câmara no dia de hoje. E é importante essa mobilização, essa presença de vocês aqui. Cumprimento o vereador Bortola por ter puxado essa moção, por ter trazido o assunto que nós assinamos juntos. E na verdade quando a gente fala nesse projeto que ele regula o exercício das atividades de colecionador, atirador, esportivo e caçador, que ele trabalha a questão da posse de arma, do porte de arma, na verdade o que está colocado nesse projeto é aquilo que deveria acontecer naturalmente. Você beneficiar, facilitar para as pessoas de bem e tu criar maiores punições para aquele que está irregular, para as pessoas de mal. Então eu não vejo motivo para alguém ser contra um projeto desse tipo, que na verdade ele coloca o que já deveria ser desde sempre. Então, muito importante esse momento. Eu que trabalho muitas questões, vereador Fantinel, do interior a gente sabe a importância da posse de arma, do porte de arma, para defender a sua família, para defender a sua propriedade e na cidade não é diferente. Então, assinamos junto e é óbvio que estaremos votando de forma favorável. Obrigado, presidente.